Como eu faço pra ter essa determinação pra jogar várias partidas sem cansar? Ah, tira uns intervalos, né, mano? Eu jogo full em sequência por conta da stream, né? Mas normalmente quando eu tô jogando upstream, eu jogo uma partida, dou um intervalinho, sei lá, 5 minutos sem fazer nada, assistindo o vídeo, assistindo o stream, qualquer coisa, e depois eu tô aqui de novo. Não sei se eu sei que eu ir tipo insta, tá ligado? O bom é você jogar várias partidas no dia, tá ligado? Não precisa ser tipo boa, básica, consecutiva. Sei lá, o jogo foi paia, mano, dá uma parada assistir um vídeo, tá ligado? Fica suave. É, você também precisa gostar de jogar, né? Se você não gostar, aí tá aquela pegada, né? O caminho para a ruína é mais curto do que você pensa. Vai ter bastante setup esse game. Cara, um bom jogador de aço não precisa de knock-upzinho, all-starzinho, kongzinho. Amigão, Yasuo, raiz, taca furacão. Mano, vai pra site, faz um V3, manda sua maestria. Não tem S de knock-upzinho não, aí pega cragas que eu vou jogar de aço, pega de Stark que eu vou jogar de aço. Não, amigão, é Yasuo independente do matchup. Yasuo independente do time, tá ligado? Bota fé. Esse é o true Yasuo, verdadeiro mono Yasuo. Menhaço, né, que fala. Nossa, contra o Shini, perdemos. Não precisa jogar do Shini. Essa Kiwi tá boa, tá? Tá boa. Tem o Wiser, coreano, Keio. Tem o Oil, tem o Drogulho e o Mandioca lá, hein? Caralho. Voltei pra Season 8? Pra Season 9? Love voltou a ser bom? Kiwi decente? Eu tô sonhando? Caralho, esse skin do card é meio estranho, não? Tobei uma galinha, Warp. Não vou pavar o agora, porque pavar a barreira contra o Karts é inútil. Não é inútil, né? Porque ele dá até um solto a ataquezinho, mas é muito melhor já dar 2 pontos no aqui. Ah, ok, tá pra rádio, tá anotando flecha Eita, porra, mano Que básica, é a minha botinha Botinha do Yasu aqui é um spikezão pra ele Cara, aqui hoje em dia parou, mas antigamente, velho Muito moniasso fazia tab ninja, o bota de MR pra Yasu Eu ficava louco, tá ligado? Mano, é muito paia, velho Yasu e a botta de ataque speed não existe, velho Boneco não dá outro ataque Pra quem não sabe, o Q do Yasu, quanto mais ataque speed você tem Diminui o tempo do Q dele e, tipo, aumenta a velocidade do E e tudo mais Mano, boneco é feito de ataque speed e crítico, tá ligado? Só a botinha do Cheetahs O Cheetah não ficaria orgulhoso de mim fazendo um bot no first item Ah, vai sair morrer, Chine Não! Meu Deus! Meu Deus, ele vai ultar o kart? Ah, tem soraka, graças a Deus Era só a Kaisa sair junto Ela não quis Não dá pra esperar ela ali Barricadinha, barricadinha Tá ali Putri, fim de season O LoL todo mês podia ser fim de season, né, mano? A solo kill do Brasil só é boa, mano Fim de season, velho Quando vai dar alguma coisa Fim de season pra contar a bordinha Challenger Aí Os caras jogam Mas durante nove meses Só a solo kill é um list Por causa disso E a gente vai fazer, sei lá Algum sistema melhor, velho Pra isso Assim, ninguém joga solo kill Porque, tipo, meio que é inútil Porque, pô Vai mudar nada Aí só no fim Que, pô Vai tá no finalzinho ali Os caras querem ter Challenge Na p.gg Querem terminar a Challenge Querem ter Boarded Challenge Aí os caras jogam Mas antes disso Tipo, tem que parar pra pensar Não tem porquê É, devia ter premiação Mensal Do mestral Aí você vai lá Mas tem Tem, sim A cada seis meses O etapa um rank De dar um emote Aí na etapa dois Da outro emote É muito lixo, pô Se eu voltar a jogar LOL aqui Que pra mim ganhar um emote Do Do Yoni Tô muito hypado, velho Pra voltar a jogar LOL Speed Yellow, velho Que eu vou ganhar um emote Do Yoni, velho Eu deveria dar Um vale skin A cada dois meses De acordo com o rank Que seria a época Do lendário Mandei Vocês vêm fazer alguma coisa Aí, velho Pra melhorar, velho Pra deixar o bagulho Mais competitivo, velho No Brasil Os caras literalmente Só jogam fim de season, mano Os caras passam ano todo Jogando em conta mestre Ou nem joga Aí chega no final do ano Pra árduo Porque no final do ano Realmente já vale alguma coisa Jogador casual Assim, mano O cara joga Pra se divertir, tá ligado? Não valendo nada O cara, mano Vai jogar só fim de season No decorrer do ano Ele só vai jogar pra, tipo Se divertir Ou só jogar pra jogar Deu da hora Se eles melhorassem isso Não, final do ano Vale o O elo, né Que você termina No AP.GG Borda aí Com skin Tá vivo, será? Tá E é fim do ano É divertido É porque as filas Ficam boas Que o pessoal volta a jogar E joga tryhard Mas até o fim do ano É um lixo Sei lá Nove meses Oito meses Falou aqui É uma merda Nossa Ah Smiteado Era pra ser proibido Fazer smurf Ficar da CBF Igual na Coreia Aí o challenge Eu iria ter que jogar Sempre nas mains E assim Escaria um gote Mano, por mim Eu só jogava na minha main Eu só jogo na smurf Porque a kill é um lixo Porque eu não tenho Outros challengers jogando As kills na minha smurf É melhor que na main Porque eu não tem Ninguém jogando Na smurf Eu caio pouco Com aqui o grandmaster Às vezes um, né Um challenger Na minha main Até um Um certo tempo aí Eu só caio pro mestre Que é essa aqui agora Mas eu concordo Porque aí é bom Ai Se tivesse a wave antes Cara Tá que pariu, mano É o drogulho Dro Go É o drogalho, né Outro drogalho Essa aí foi a play Do bengala magro Só quem lembra Lembra Do bengala O velho Nós vemos Кasada quepmeno Então vai rirar Caralho Tá porra o dano do Wizer Caralho, que dano é esse, mano? Caralho, torre Já pode parar e bater se quiser, hein? Nossa, não levaram o inibidor, velho Já achei que ia se pegar em mim Sai, Shining Psicopata Morrem, morrem todos Quero todos mortos Todos Desculpa, tá matável, Shining Que foda, eu vou ter acertado o furacão no kart Tá certo, velho, tu me deu muito dano Não vou ter esse papo a fazer história A intenção nem era acertada, era só zoniar O cara que estava com o furacão Olha o meu farm, filho Farmudo Eu acho que vai ter algum dia eu dar rework no minhasso Como que tu acha que ficaria bom? Acho que rework não, velho Não tem por que de se dar rework no minhasso O boneco é forte, aliás O boneco kit do boneco é bom, velho Ele só não é o melhor de todos Tem, mano, muitos bonecos de prioridade Pra dar rework Já seria o último, velho O último deles Vou levar aqui Caralho, matou ainda, velho Vai ser muito bom, velho Cara, vai ser muito bom, velho Vai tomar no cu Que cara é bom, mano Ah E aí O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto